Bom dia! Bom dia, gente, a comunidade da rua também montou um time de futebol chamado Corote e Molotov, tá? Futebol de resistência aí, de paz e tal, da população de rua. Eu vou chamar aqui o Carlos, Carlos, que é do Corote e tal, vai recitar uma poesia pra gente aqui. Manda ver. E vai, Corote! Valeu, gente. O Corote vai jogar daqui a pouco na Vila Alpina, por isso que eu tava por aqui. Mas eu sempre fui muito em sarau também, conheço aqui o Sr. Jorge ou o Jaime. E dá hora de saber que aqui tem um sarau também, que é muito importante, né? Eu vou recitar, na verdade, uma música que eu fiz pra minha filha, mas pensando na minha filha, mas em homenagem a todas as meninas do mundo, todas as mulheres. É assim. Muitas risadas pra libertar as almas enfeitiçadas. Menina, quem foi quem disse que menina não brinca de carrinho, quem foi quem disse que menino não gosta de carinho? Quem que falou que nessa coisa de amor só tem um jeito de ser, senão não vai ter valor? Menina é redondia, menina é anachia, menina é sapato também faz discrimonia Menina é tambor, não tem um forte de amor, de amor Meninas, mostrem a cara, meninas, soltem as asas, meninas Muitas risadas pra libertar as almas enfeitiçadas, meninas Mostrem a cara, meninas, soltem as asas, meninas Muitas risadas pra libertar as almas enfeitiçadas Eu vim de uma menina, parede abençoado e tenho um sentimento precioso de guardado Que todas as meninas enchem o mundo de luz pra poder libertar todos os machistas da cruz É nóis Esse é o cara, 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 gente Pô, olha também a cultura Muitas risadas pra poder libertar as almas